Queria falar desse amor, das nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofreu quando nós nos brigamos de amor Mas juro que tudo que fala vai da boca pra fora, a raiva do momento E a verdade é que eu não vivo, não sei você, no meu pensamento A raiva da boca pra fora, a raiva da porra Queria falar desse amor, das nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofreu quando nós nos brigamos de amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Eu queria te dizer o quanto sofreu quando pensaria te perder Amor, te quero do meu lado, o amor do momento Preciso parar de você em torno do dia, todo esse sofrimento Te quero do meu lado, sem você eu não sinto nada, nada Amor, você sempre foi como o meu coração Preciso ter você comigo, não me deixo só com essa solidão